Estamos aqui na tarde desta segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017, aqui na rua Bela Vista, bairro Brasília, Irapiraca, onde uma residência pegou fogo. Informações de que a dona da casa está colocando um botijão no fogão. Aí a magueira esquentou e pegou fogo. Aí ela foi queimada e socorrida até o hospital de emergência antes da chegada do SAMU. Negacionais dos Bombeiros para conter as chamas. Jornatista aqui, mostrando os amigos do Júlio de Notícias. Jornatista sempre de olho. Jornatista sempre de olho. Jornatista sempre de olho.